E aí, rapaziada? Acabamos de chegar aqui, ó, pra fazer a entrega da moto da rifa do Canid aqui, ó, certo? Na casa do parceiro aqui, ó. Se liga. E aí, Murilo? Feliz, meu parceiro? Ó o ganhador aí, rapaziada. Por 50 reais, hein, mano? Ó, ó o que ele ganhou, rapaziada. Olha que estoura a rifa do Canid, hein? Zero KM, família. Dá uma olhada nisso, ó. É zero, zero. Nem andando, ó. Saiu da concessionária pra vir pra casa do Canid e vim aqui pro Murilão, hein? É isso aí, meu parceiro. Acreditou, hein, mano? Tem que jogar. Só ganha quem joga, né? E a Popzona aí, de quem? Da minha também. Porra, mano. Já tá... Puts. Vai ficar com as duas? Quanto que é na Pop? É que eu já levo. Ela já faz um preço bom. Fala aí, ó. Meu pai tá vindo. É do meu pai. Aí, ó. Aí, ó. Que ano que é? 2000 e? Dezenais, né, rapaziada? 14 mil rodado. 14 mil rodado. Caralho, rapaziada. Só, rapaziada, nós já fazemos negócio aqui de levar essa Pop, ninjão? Bora, até a gente já tá aí, ó. Hã? E aí, ó. E aí, meu brother? Suave? Suave, mano. Qual que é o seu nome? Eu sou do Cássio. Sou do Luís, mano. Salve, cachorro. Da hora. Da hora. Murilão aí, mano. Tá... Tá olhando aí. A ganha startizou na zera. Mais uma rifa do meu parceiro aí, concluída com sucesso. Certo, meu parceiro? Estourou, estourou aí. Vem? Moleque estourou. Acredito, irmão. O canidinho, as rifas dele, vai que vai. Certo? Não, peraí. Não, só que a da rifa descer, ela não pirou. Tá logo, moleque. Não, ô, parceiro. Vai, caralho. Desce de ré. Nunca desci da garretinha. Não? Mostra aí com seu controle. Vai descer, tem que ser o controle mesmo. Pronto aí, não vai empinar não que vai virar, pelo amor de Deus. Foi o combinado? Não, mas dá pra descer, eu acho. E aí, João? Mas desce da moto, né, Nijão? Não, só pra acertar aqui, cara. Ah, tá. Olha o pai do mano chegando aí, ó. Olha o pai do mano chegando aí, ó. Dá uma olhada. Você é louco, mano. Não sabia agora que ganhou. Não é de ganhar, trouxeram agora. Parabéns. Sorte, né, mãe? Olha cá. Opa. Vai logo te pôr, chora, miado. Tem três tipos de roncos de escapamento. Tem três tipos de roncos de escapamento aí, ó. Ih, que louco, rapaziada. E aí, tudo bem? Na hora. Rapaz. Linda caranga, hein? E aí, Marquinha? Não, que caranga do... Se liga, rapaziada. Pai do mano que ganhou a rifa aí, ó. Estourou, hein? Olha, já guarda os bagulhos já no carro. Nossa, que topa, hein? Você que era irmão, é pai? É pai. Parece irmão, não, mano. Eu tô com 15 anos. É? 16. 16? 16, a mãe tinha 15. Caraca, que da hora, mano. Ó. Estourou, hein? Parabéns, meu parceiro. Placa e a plaquinha já com a placa na mão, tudo. E bom de grau ainda. Vai te chavar, filho. Você é louco. Vixe, parabéns, mano. Mais uma quebrada aí. Mas é, ganhou da moto, já tá desativando o freio. Ó, o brother dele já tá desativando o freio, já vai tirar o filtro. Já era. Já vai raspar. Não, tem um segredinho aqui, não precisa trocar nem mais o pedal, mano. Vai fazer aqui um segredinho ali, ó. Vai fazer aqui um segredinho ali, ó. Será que vai ter grau sem o pedal? Sem o pedal, dá de 16. Dá outro mesmo. Qual segredinho? O segredinho aí? E aí trabalhou na Honda, esse é especialista. Esse daí é especialista, é da Honda. Isso aí, rapaziada. Especialista em gambiarra, esse daqui. Tá desligando já o freio, falou que não precisa trocar pedal, nada. Falou que saiu com a de Nutella, falou que troquei a de Nutella, né? Fica aí, Matheus, vai arrumar a barra, né? Rapaziada, o Moto Zero já tá fazendo tudo. E aí, brother? Peguei. Peguei o alicate, mano. Um alicate? Olha o alicate. Ó, já tirou, vai tirar o fio. Pode sair, se for piar, vai tirar na mão, né? Chega ruim. Rapaziada, falou que vai sair, não precisa trocar nada. Ali já vai dizer. Demorou muito pra pegar o alicate. Já saiu, ó. Piché é ruim, hein? Já saiu, já? Vamos dar, contrata esse menino. Soltou o cabo. Já. Tá soltando o cabinho ali do Kombi-Bake, família? Liga aí. Sabia dessa, Jô? Não, não, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Não, vou parar no Leozinho e comprar um arco. Quando eu comprou o Atenstart, não é sacinho. Olha, já vai colocar um arco. Falou que já vai colocar igual a da Pop? Quantas vezes a Pop já foi presa? Três vezes. Dezesseis anos, rapaziada. Dezessete. Dezessete? Três vezes. Comprou com dezesseis. Comprou com dezesseis. Comprou com dezesseis. Primeira moto. Já caiu quantas vezes? Uma vez só, empinando. Tá tomando. Do freio rápido. Do freio com o pé no chão. Prendi subindo aqui, ó. Com o pé no chão aqui, ó. Quase tem um óculos, hein? Zero, inteiro. Chegou a fazer um buraco na sala aqui, o bagulho aqui, assim, ó. Nossa, chinelo também, vai inteiro. Mas eu aprendi. É importante aprender. O tênis pode ir. Oi, já era? Já era, mostrão. Deixa eu ver. É nada. Só tem que puxar um pouco o bagulho ali, né? Rapaziada, essa é nova pra mim. Você tá vendo aí, ó? Como desligar o freio da Cumbi Brake? Tem que ser sem ter que trocar nada. Sem ter que trocar nada. Ah, será que vai segurar? Eu não confio muito. Pô, parceiro, explica o que você fez. Você desligou o Cumbi Brake ali, certo? A junção. Já era o Cumbi Brake. Tirou só a mola da frente. E a mola agora, o que você faz? Você estica ela mais? Qual mola? Essa daí? Não, essa aqui já tira fora. Só vou usar a borracha aqui, só. Pra não bater seco ali, você tá dizendo. Pra não bater, só pra não machucar o... O bacalhau. O bacalhau. Será que segura mesmo? É, 160 tá segura. Deixa ele fazer o teste primeiro, cara. Ei, meu parceiro, você acha que vai dar certo? Pode ir depois da manhã, véi. Deixa eu ver. Verdade, mano. Já era, filho. É verdade. Só puxar um pouco, filho. Tá baixo o freio. Eu gosto de freio alto, né? É, eu também gosto. Aumenta aí, Monstro. Aumenta aí o freio aí, que a Ronda... Ô, Ronda, manda mais lona pra nós. Aperta ali pra mim ver ali. Vamos mandar mais. Pode ir apertar mais, né? Vai ser quase no final. E é, Ronda, hein? Só que vai bater no final por causa da moto. Tá molho o pezinho, cara? Então, vai. Ah, mas... Aí, vai... A lona... Já era. Já era, filho. Mas esse freio acaba rápido. Põe aí, Zé, lateral pra mim, hein? Põe aí, Zé, lateral pra mim, hein? É, testa aí. Ah, já tira o filtro também, hein? Já tira o filtro. Ficou no final, a lona, né? Dá pra ver o kit chave ali, já tira o filtro. Já, 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 já. Dá uma chave aí, hein? Já tirou a motoca, já, só que a chave da moto, hein, rapaziada. Só que eu tenho o freio. Nossa, esse freio vai segurar no grau. Testa a primeira, hein, doido? Mano, rapaziada. Bicho, é doido mesmo, hein? Capacete e acessório, pai? Acessório, né? Não, já era. Não, mano, tem dois acessórios. Capacete AXI 26 da Norte e Stuttkej do lado. Olha o trono. Olho, olho, olho. Ô! Ô! Agora eu acredito, agora eu acredito, eu acredito. Tá vindo uma mexidinha aí, hein? Ah, porra! Não acredito. Caramba, caiu aqui Tá planta, parceiro? Acontece Acontece Só o retro Cara, que desacerto, mano Tá, rapaziada O que aconteceu, será? Montou de lado, você não viu? Ah, o freio disse que travou Roda parada Roda travada Roda travada Ele veio no galbo bonito Mas o que aconteceu, a roda travada A pinça não tava solta Aí o que aconteceu, a roda parou E a hora que ele foi perdendo a velocidade De parraço pra mão A moto virou, jogou Acontece, rapaziada É uma moto linda, hein, mano Rapaziada, coloca isso de queijo É, mano Isso tá com a placa tampada O bicho é doido Olha como ele tá roletando Se liga, família Rapaziada, olha a chamasqueira desse moleque, mano Ele é o grau, hein É que deu um desacerto Mas a ambição é o grau, né Não, ele vai levantar daqui a pouco Ele vai mandar, que eu tô ligado Aham É, ruim O que aconteceu ali? Ah, mas não zoou a moto, né? Não O que aconteceu? A roda parou Puta, pegou um pouco a tampa do motor Pegou a tampa E aí, parça, tá pampa? Não, mas você vê no grau lindo, mano A roda parou da frente Não tava solta, né? A roda tá solta, mas não tá parando Tem que fazer um tremo na roda É Mas você não alivia a pinça, não? Você não alivia a pinça? Então por isso que ela parou Tá Nossa, mano Nossa, por isso que eu falo Ih, mano Caralho, mano Ih, esse chão é cheio de pedrinha, né, mano? Fala a verdade Você quis ralar o cotovelo ali, né, Zé? Alô Rapaziada Desacerto aí, família Desacerto